É hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta, a gente se importa E vai te abrir a noite, hoje Hoje eu sei que você gosta, e não é carigosa E assim você me deixa hoje Mas assim, com jeito, com jeito, com jeito Sempre com jeito, com jeito, com jeito Hoje eu tenho uma proposta, a gente se importa Pra mim, só pra mim Hoje você não está falando, tem que a nossa preta Hoje eu tô querendo, tem que ver Hoje eu tô querendo, tem que ver Hoje ninguém vai me cansar, vou me crescer, eu nem quero Hoje eu tô querendo te pegar, não é caro Hoje eu tô querendo, tem que ver Hoje eu tô querendo, tem que ver Hoje eu tô querendo, tem que ver Hoje eu sei que você gosta, e não é caro E assim você me deixa, e não é caro Hoje eu tô querendo, tem que ver Mas assim você me deixa, e não é caro E assim você me deixa, e não é caro Hoje eu tô querendo, tem que ver Só pra mim, só pra mim Hoje você não está falando, tem que ver Hoje eu quero te pegar de novo Hoje eu quero te pegar gostoso Hoje eu quero te pegar gostoso Hoje eu quero te pegar de novo Hoje eu quero te pegar gostoso Hoje eu quero te pegar gostoso Hoje eu quero te pegar gostoso Hoje eu quero te pegar gostoso